A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Polícia Civil prendeu nesta semana em Serro Grande do Sul o jovem de 19 anos Fabrício da Silva Ramos. Fabrício é o principal suspeito da morte do taxista Jefferson Cardoso, conhecido como Candica. A delegada titular da Delegacia de Tapes falou sobre a prisão do suspeito e o envolvimento desses crimes com o tráfico de drogas. O Fabrício já vinha sendo monitorado desde que a gente conseguiu o mandado de prisão para ele com base nas informações que se colheu e no andamento do inquérito que diz respeito aos assassinatos. E nós chegamos numa situação boa em que flagramos inclusive ele com entorpecente, com arma, com dinheiro em local que é típico de venda de tráfico. Outra pessoa já tinha sido presa nessa mesma casa, no interior de Serro Grande. E aí a prisão foi bastante tranquila. Foi uma prisão planejada, digamos assim. Ele é para nós um dos autores da morte do taxista. O inquérito segue, mas possivelmente ele seja o autor dos disparos, sim. Essa autoria é baseada em testemunho. Embora a prova testemunhar tenha ficado bastante prejudicada nesse caso, porque as pessoas todas comentam, mas ninguém vem à delegacia, ninguém quer se expor, ninguém auxilia no sentido de verificar qualquer situação que seja suspeita, pessoas que tenham passado pelo local. mesmo assim não nos trazem essa informação, a gente entende, mas quer registrar que isso dificulta sobremaneira o trabalho. Os depoimentos, sigilosamente dados, eles servem como início de investigação, mas eles teriam que ser registrados devidamente no papel para ter um valor judicial. Esses crimes todos, eles têm um mote inicial, que é o tráfico de drogas, eles disputam por pontos de droga, e o desdobramento disso acabou atingindo uma pessoa em sequência, que é o taxista, o Jefferson, que não estava exatamente nesse mesmo mote. Mas como foi utilizado o táxi dele para fazer o cometimento do crime, e por alguns outros motivos que a gente não tem como esclarecer com exatidão, acabou sendo também vítima. Essa decisão desse taxista, a gente não tem certeza, porque o que acontece é que as pessoas que executaram esse crime, que inicia com a morte do Ivan, e aí então o Fabrício está num desmembramento, e essa pode ter sido uma ordem para o Fabrício de execução do taxista. Olha, eu creio que as pessoas entendam as dificuldades de se investigar um crime desses. Algumas pessoas sabem sim, esses veículos circularam pela cidade, esses veículos saíram da cidade, os tiros para o Jefferson foram dados em horário diurno, e ninguém testemunha nesse sentido, ninguém auxilia-se. Eu acho que a comunidade pode se sentir segura, mais segura, pela atuação da polícia, mas as pessoas, de um modo geral, têm que entender que não há justiça, para ter prova segura dos fatos, prova judicializada, se tem que ter testemunhas. Então esses crimes são feitos de uma forma rápida, de uma forma que surpreende na praça, onde está todo mundo confraternizando, enfim, comprando, passeando, no meio de lazer, é surpreendido por esse primeiro crime, depois quando começa a ouvir tiros, já todo mundo sai, e na sequência a sociedade se apavora, e ninguém mais anda observando coisas, e quem observa muitas vezes não transmite. E aí